Fala galera, beleza? Então galera, hoje eu vim mostrar pra vocês, ó, ela começou a tirar. Eles estão bem já espertinhos, já começou a tirar ontem. Estão bem espertinhos já, querendo comer e tal. Coloquei um pouquinho de canjiquinho aqui pra eles. Eles estão desde anteontem aqui. Anteontem tirou um, ó, anteontem tirou mais. Ali ó, tem dois molinhos ali ainda. Ela tá com 11 pintinhos aqui. E tem mais alguns ainda pra nascer, ó. Estão bem molinhos. Todos eles amarelinhos, branquinhos. Esses são os ovos dessas, os ovos que vim boa dessa galinha aqui, dessa e dessa. Ainda tem um aqui tirando aqui também, ó. Tem alguns desses aqui tirando. Mas aquela lá eu vou deixar só com os 12 mesmo. A gente terminar de tirar esse dali, vou voltar pra ela. Ela vai ficar com esses 12 pintinhos. Aí a próxima, os próximos que tirar vai ficar com essa. Aí mais pra frente vai ser esses ovos aqui que vão ficar com essa galinha aqui. E nós vamos ver qual os ovos que vai vingar dessa, dessa galinha ali pra ficar um com essa. Depois eu vou passar mais ovos pra aquela e mais ovos pra essa dali. Na verdade eu já coloquei os ovos, né? Eu já fiz a vuscopia e já coloquei mais ovos nela. Então vamos ver qual que vai estar galado e qual que não vai estar galado. Porque já tem um galo aqui na reprodução. Que é aquele dali. Que o outro ainda não melhorou. E o outro está quase melhorando, quase cruzando já. Mas quem está galando os ovos só é esse daqui até agora. É isso aí. Os pintinhos vingos. É isso aí. Se você gostou do vídeo já deixa o seu like, já se inscreve no canal. Clique no sininho pra ativar as notificações. Deixe seu comentário. E... Vem apenas um pescoço pelado. Deixa eu ver se eu pego ele aqui. Aqui ó. Só um pescoço pelado redondão. E é isso aí. Até o próximo vídeo. E aí A CIDADE NO BRASIL